Música Saudações pessoal, hoje nós vamos falar sobre dois temas que geralmente são confundidos por algumas pessoas principalmente pelos iniciantes na arte do bushcraft ou na prática das técnicas de sobrevivência moderna esses dois temas ou conceitos em questão são exatamente a diferença entre técnicas de sobrevivência moderna e a prática de bushcraft ambas as áreas sobrevivência moderna e bushcraft são distintas e diferenciadas no entanto elas vão possuir um certo grau de sobreposição o que acaba inclusive gerando essa confusão bastante comum Música para perceber melhor essa diferença a gente precisa entender que uma situação de sobrevivência você está necessariamente associado a uma situação de emergência da qual você está pretendendo sair dela você vai efetuar o auto resgate ou então vai ser resgatado se você tiver sorte mas você não quer ficar no mato, você quer sair dele o mais rápido possível como exemplos de situação de sobrevivência a gente pode citar aqueles casos em que as pessoas se perderam no mato porque saíram para dar uma volta, saíram da trilha ou aquelas que sofreram um acidente se viram impossibilitadas de continuar a viagem ou seja todos aqueles que se viram privados dos meios modernos de subsistência durante um período que em geral pode variar de 72 horas a duas semanas é claro que há exceções mas em geral 72 horas seria o período em média em que a pessoa é resgatada ou ela vem a falecer e tudo isso levando em conta é claro o menor gasto de tempo e caloria para se executar essas ações prioritárias para a manutenção da sua vida Música o bushcraft também conhecido como as artes do mato de uma maneira pode ser bem associado com a vida dos mateiros e esse é o tipo de atividade em que o conhecimento e entendimento dos recursos naturais e seus vários usos e aplicações são utilizados pelos praticantes do bushcraft como forma inclusive de manter viva todas essas técnicas e tradições milenares e as atividades do bushcraft passam por vários aspectos que não estão necessariamente relacionados a situações de emergência ou sobrevivência moderna no caso do praticante de bushcraft a gente tem que salientar que ele não se encontra numa situação de emergência vamos pensar por exemplo no entalhe de madeira fazendo uma colher por exemplo ou entalhe com carvão para se produzir uma gamela a gente pode citar também outros dois exemplos de atividade legítimas do bushcraft a forma de fogo primitivo ou se construir um abrigo mateiro no entanto se a gente estivesse considerando a sobrevivência elas teriam valores distintos porque o abrigo e o fogo são muito mais importantes para uma situação de sobrevivência que o entalhe de uma colher e isso se dá pelo fato de que sobrevivência é uma área bushcraft é outra e elas vão ter valores e pesos diferenciados para cada uma dessas atividades o bushcraft pode sim ser utilizado numa situação de sobrevivência mas é importante a gente levar em conta o que está em jogo quando você só tem esses métodos não tão certos, não tão garantidos para produzir aqueles aspectos básicos da qual sua vida depende mas é importante salientar que qualquer abordagem séria de uma situação de sobrevivência vai colocar as técnicas de bushcraft como plano Z exatamente por quê? pelo fato de que em uma situação de sobrevivência você quer poupar tempo e caloria você quer ter o máximo de controle e garantia possível de um cenário que já te é desfavorável então você precisa otimizar essas atividades de construção de abrigo, produção de fogo, obtenção de água, purificar tratamento de água para você não precisar gastar muito tempo e energia com isso como forma então de aumentar suas garantias e tipo a upar tempo e caloria você vai levar consigo um kit de sobrevivência moderno já a prática do bushcraft depende muito das condições naturais que você vai encontrar no local condições climáticas, tipo de flora e fauna, o tipo de relevo e sobre isso você vai ter muito pouco controle e pouco controle significa menos garantias e as técnicas de bushcraft de uma maneira geral vão ter um gasto muito alto de caloria e tempo para você dar conta dessas atividades e certifiquem-se de saberem quando e onde utilizar as técnicas de bushcraft em uma situação de sobrevivência porque o preço a se pagar pode ser muito alto caso vocês negligenciem alguns desses aspectos fundamentais coisas que um kit de sobrevivência moderno daria conta rapidamente esse aqui foi o Giuliano Tonioli, a gente se vê no mato, um grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí